Domingo 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 Olha, o caranguejo pode te ferrar a ti Ela é tão destemida, ela nunca tem medo Mas se no caranguejo ele ferrou-lhe no dedo Ai! O que foi, Clarice? O caranguejo ferral! Ai, que malandro! Lá está o seu desenho, gritava então para a mulher Ai, que malandro! Cuidado com o caranguejo! Ai, que malandro! Cuidado com o caranguejo! Olha, o caranguejo, hoje e para aqui Olha, o caranguejo pode te ferrar a ti Olha, o caranguejo, hoje e para aqui Oi, o queren que você pode te ensinar a ti Oi, o queren que eu, oi sempre aqui Oi, o queren que eu, pode te ensinar a ti